Fala pessoal, tudo em ordem, ótima tarde, muito bom estar aqui hoje com vocês, tarde de quarta-feira, espero que estejam me ouvindo e me vendo bem, aqui é Claudio Roberto Palermo, ao vivo no Instagram e também na Rádio Palermo, desperte o melhor que há em você, Rádio Palermo, que tem mais aí de 20 mil acessos, a maioria aqui da cidade de Guarulhos e a gente trabalha com foco comercial aqui na nossa cidade, onde você pode divulgar o seu trabalho, divulgar aí a sua empresa, acesse e ouça a minha rádio, radiopalermo.com.br. Na live de hoje, desta tarde gostosa, né, lindíssima aqui de quarta-feira, eu vou conversar com a escritora, comunicadora Yves de Oliveira, faz um trabalho muito bacana aqui em Guarulhos de comunicação e daqui a pouquinho ela vai estar entrando aqui pra gente conversar com ela a respeito de todo o trabalho que ela vem realizando já há alguns anos, trabalho de comunicação. Fabinho Tropical, obrigado aí pela audiência, também grande comunicador, seja bem-vindo e bem-vinda. Então daqui a pouquinho eu já vou conectar a Yves, que é comunicadora, especialista em Educomunicação e autora do livro Yo, Você, Oui, Minhas Experiências com o Amor e do curso Curadoria do Futuro, Processos em Escrita Criativa. Informática RGTEC, gratidão, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai conectar aqui a Yves de Oliveira para conversar um pouquinho sobre ela nesta tarde de quarta-feira. Aproveitem e conheçam aí um pouco do meu trabalho, conheçam aí a Rádio Palermo, as palestras, as mentorias de oratório e comunicação, tudo à sua disposição para você melhorar cada vez mais o seu desempenho, a sua performance, apresentações, apresentação de podcast, entrevistas de rádio, de televisão, nas suas palestras, tanto para o pequeno e grande público. Mentoria 5.0, um método que eu criei nesses 20 anos aí como palestrante, com certeza vai te ajudar bastante a aperfeiçoar a sua comunicação, e o seu processo aí de fala em várias mídias e vários meios, né? Rã Necdotas, obrigado aí pela audiência. Já vou te conectar aqui, Yves, vamos ver se vai agora. Nossa comunicadora presente aqui no Instagram e também na Rádio Palermo, né? O pessoal que está ouvindo na rádio. Um abração, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada, né? Vamos estar live com a Yves de Oliveira. Vamos aguardar aqui a conexão. O Instagram sempre dá esse suspense, né? Tudo bom, Yves? Tudo bom. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, certinho. Eu não estou te vendo, não sei porquê, mas também não tem problema. Às vezes as lives dão uns belazinhos, né? Nossa, que estranho. Será que é a minha net? Eu estou te vendo e ouvindo bem. O que será? Mas tranquilo. Ontem eu fiz uma entrevista também em live e foi a mesma coisa. A minha entrevistada não me via, mas estava conectada. Vai entender, né? Vai entender. São coisas do Instagram, né? Sobrenatural do Instagram. E aí, como é que você está? Tenho visto bastante as suas publicações, né? Você esteve aí trabalhando a comunicação do TED, que esteve aqui no Guarulhos. Você está falando sobre livros que você tem escrito, aí todo um trabalho bacana de comunicação. E como é que está sendo 2023 para você? Nossa, eu, assim, a minha vida vem sendo como se fosse um ciclone. Vou roubar a palavra da Juliette. Porque ela está lançando um álbum agora que tem esse nome, né? Ciclone. Isso. Eu sou uma pessoa que eu meio que faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso é muito bom, porque me deixa cheia de perspectivas positivas. Eu sou, em geral, entusiasmada. Então, isso me alegra, né? Mas, ao mesmo tempo, dá uma reviravolta. Porque esse ano, propriamente dito, eu estou saindo de um ano cheio de oportunidades que vieram da Bienal do Livro, o ano passado. E aí, de publicações com a Quincas Editora, né? Porque eu comecei a fazer também um trabalho legal de editorias ali, né? Então, toda a pesquisa iconográfica de livros, a gente vem fazendo lá, palestra, curso. E esse ano, eu, assim, estou muito focada nas minhas publicações, porque é uma coisa que a gente que escreve precisa publicar. Chega uma hora que a gente deixa muito tempo para ficar pronto num site, né? É aquela angústia da arte, né? E fica ali. Ao mesmo tempo, as oportunidades aparecem e eu não consigo não fazer, né? A comunicação, ela é um lugar que eu amo muito. Desde a época da rádio, né? A gente se conheceu ali na Rádio Boa Nova. Desde a época da rádio, assim, eu sinto que a comunicação, ela é um lugar onde eu me sinto muito feliz. Então, esse ano, apareceu a oportunidade de fazer a assessoria de imprensa de comunicação do TEDx. Que, para quem não conhece, é um evento internacionalmente reconhecido, onde a gente recebe diversas pessoas compartilhando suas histórias que impactam comunidade. E isso, para quem é comunicador, é fantástico, né, Cláudio? Porque a gente, que é jornalista, gosta de dar voz para as pessoas, né? Então, é fantástico ter essa oportunidade de poder, a partir do nosso trabalho, conhecer gente que está fazendo a diferença no mundo, que está transformando esse lugar, o tanto quanto caótico, em lugar mais esperançoso. Ao mesmo tempo, faz com que a gente aprenda muito, né? Então, é um processo de, profissionalmente falando, gigante, porque é uma oportunidade que nem sempre aparece. Eu sempre gostei do evento, mas nem sempre aparece. E calhou aqui em Guarulhos. Do Caetano estar aqui organizando, é um queridíssimo, uma pessoa maravilhosa. E ter dado essa oportunidade para eu fazer parte dessa equipe. E eu recomecei, junto com todas essas coisas que eu venho fazendo, e as publicações, a refazer as entrevistas, né? Porque eu sempre tive blog, programas na internet. E a gente fica assim, né? Fico, vou para cá, vou para lá e faço tudo. E falei, não, eu preciso também fazer isso. Então, eu venho também fazendo lives na internet, entrevistando pessoas e tentando agora, estou na iminência de publicar dois livros ao mesmo tempo. Não sei se vai ser nessa energia toda. Ou se eu vou dar um tempinho para planejar, que eu seria o melhor, né? Mas é mais ou menos, está no gatilho, assim. Que bacana. Maria Lúcia Galinara entrando aqui. Boa tarde. Regina Fernandes também, obrigado. Sandrinha Ribamar também entrando com a gente. Participe aí do bate-papo com a Iva de Oliveira. Se tiver perguntas, fique à vontade aí. A live também é de vocês. Se falando dessa questão da comunicação, né? De fazer várias coisas, de focar em algum produto, por exemplo. Me veio, assim, uma coisa que eu passei do ano passado para cá, né? Depois que eu saí da rádio Boa Nova. Que é, não sei se você passou, já sofreu por isso também. Ou você sempre levou de boa. Que é aquela coisa, e agora, né? Continuo com comunicação. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu método? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou utilizar as redes sociais? Ah, vou deixar tudo isso aí. Dar aquela desanimada, dar aquela revolta. E falar, vou fazer outra coisa. Você também sofreu por isso? Ou isso é só comigo? Não, eu sofri muito. Porque eu passei por dois lutos grandes, vamos dizer assim, né? Porque na rádio Boa Nova, eu fiquei sete anos. Muita coisa, né, Cláudia? A gente não parece, né? Mas eu tive com os meninos dois programas aí. O Juventude Maior e o Mutirão. Então, foram jornadas completamente diferentes. De períodos de vida diferentes. Até porque, no caso da rádio Boa Nova, a gente vinha com uma experiência do espiritismo mesmo. Da juventude espírita. Dos eventos que a gente organizava. Então, foi um processo de maturidade que existe um apego ali também, né? De um lugar onde a gente se acomoda. Porque é o lugar onde a gente mais se conhecia. A gente falava até de um lugar... Para pessoas conhecidas. E isso também causa um transtorno, vamos dizer assim, um desequilíbrio, quando a gente tem que sair ou resolve sair. Só que, ao mesmo tempo, porque eu estava na assessoria de imprensa da educação, fiquei muitos anos também, paralelamente. Então, foram duas saídas meio que ao mesmo tempo, né? Primeiro, eu saí da rádio. E aí, já senti um pouco aquele baque. Mas, como eu ainda estava na assessoria, cobrindo o Bienal, né? Entrevistando um monte de artistas. Então, eu estava... Beleza, estou aqui no meu lugar. Felizona. Mas, quando virou 2017, eu já senti que aquele lugar em si já não era o mesmo que eu gostava de ver com as pessoas que eu gostava, com o ideal que eu gostava. E é isso a vida, né? Tem épocas que a gente se encontra com pessoas que têm tudo a ver com a sua identidade, em outros momentos, não. E tomar uma decisão do tipo, preciso mudar, ou isso não está bom para mim, me custou depois, durante um tempo, e não digo pouco tempo, acho que o primeiro ano, 2018, me custou esse luto. Então, será que eu já saturei? Porque aí eu acabei na prefeitura pedindo para voltar da aula. Então, eu falei, eu vou ficar com uma carga horária menor, porque jornalista não tem hora, né? Não tem nada, não tem férias, não tem hora nenhuma. Então, eu vou falar, vou tentar ter uma qualidade de vida um pouco melhor, trabalhar seis horas e ocupar meu tempo com outras coisas. Vou meditar, sei lá. Mas aí, eu acho que eu sofri muito, de tentar me... É como se eu estivesse renegando alguma coisa que era muito maior que eu, a minha essência mesmo. Verdade. O lugar da comunicação, ele vai muito além da carreira. E nem tudo é sobre dinheiro, né? Nem tudo é sobre um cargo. Muitas vezes, é sobre o ideal mesmo. Então, eu senti muito essa coisa de ter saído, mas foi aí que eu tive coragem de fazer outras coisas. Porque aí eu falei, ok, eu não estou no fronte, e agora eu posso publicar meu livro. Então, eu publiquei meu primeiro livro em 2019. E ele já estava escrito anos antes. E que eu tinha muita vergonha, porque eu sempre colocava a personagem no meu lugar. Então, se aparecia alguém em escritor, eu falava, nossa! E ia lá e entrevistava a pessoa. Mas eu nunca me colocava nesse lugar. Eu achava que não era pra mim. Que eu era só a pessoa que ia revelar outras pessoas. Então, me senti também importante, ou de algum jeito capaz, de também exercer outros ofícios. Foi uma descoberta. Então, acho que hoje eu consigo entender que eu não preciso me desprender de nenhum dos lados que eu amo fazer. Mas dá pra equilibrar isso, independente do lugar onde a gente faz, do espaço. Do lugar, eu digo agora, lugar físico, né? A palavra lugar, agora ela tomou uma proporção muito subjetiva, né? Lugar psicológico e lugar físico. Pra gente que estava acostumado com a rádio, com o estúdio, tem uma outra vibe, outra energia, tem a técnica, aquilo tem uma energia que quem puder ter essa experiência tenha. Porque é maravilhoso trabalhar num ambiente de rádio, de TV. E você ter que fazer sozinho, parece que fica meio perdido mesmo. Mas acho que agora eu consigo entender que a gente pode ocupar a internet do nosso jeito e até falar com a nossa geração, né, Cláudio? Porque a nossa geração gosta das coisas que a gente gosta. Então, a linguagem, ela está sendo a mesma. A mesma em plataformas. Verdade. Quantos livros publicados? Você falou do primeiro, fala o nome de cada um e aí a gente já começa a falar um pouquinho, claro, sem dar spoiler, né? Pra sair, eu tenho três prontos. Mas o primeiro livro publicado é esse aqui, o de A Você Uri, Minhas Experiências com o Amor, que é um livro que eu tive muita vergonha de publicar. E assim, eu escrevo com temas, né? E aí eu tive muita vergonha, por quê? Porque ele fala de relacionamentos meus, relacionamentos amorosos. Mas quando eu escrevi, eu não estava pensando em escrever sobre relacionamento. Aconteciam as coisas e eu escrevia como escriba mesmo, pra desabafar. Às vezes a cena tinha acabado de acontecer e eu descrevia a cena. Só que aí, quando eu fui ler, anos depois, eu achei que a menina que escreveu ali tinha umas coisas interessantes. Essa menina, ela tem umas ideias legais. Acho que eu preciso valorizar isso, né? E vou compartilhar. Então, eu juntei como se fosse... São poemas soltos, mas no fundo não são. Eu criei uma narrativa, uma costura, pra que ele parecesse um texto só e que falasse de diversas fases das relações, né? De quando a gente se empolga e fica cego e não vê nada e depois a gente se esbarra na gente mesmo, nas sombras, nos aprendizados, nos finais. Então, é um livro que fala muito pras mulheres, eu acho, principalmente. Mas tem focos, minhas. Primeiro livro é sempre um livro importante, né? Porque é aquela coisa da coragem de você soltar. E você colocou... Você colocou... De todos os relacionamentos que você teve ou aqueles que mais duraram mais tempo ou te impactaram mais? Nesse caso aqui, foram de três importantes pra mim. Três naquela época, né? Aquela pessoa começa a falar do bastidor da vida. Três naquela época. Mas que eu achei que me trouxeram... Que impactaram mesmo. Porque a gente conhece pessoas e se relaciona sem muita reflexão às vezes do que está acontecendo, né? E eu acho que tiveram... Esses três relacionamentos que eu descrevo aqui, eles são três experiências bem marcantes, no sentido de que duas delas foram paixões, então eu me apaixonei e depois eu fui observando o que acontecia a partir daquilo. Por isso, muitas das frustrações e expectativas. E outro especificamente que eu amei primeiro. E depois eu me apaixonei. Então as coisas são diferentes. Porque quando você ama imediatamente alguém por afinidades, quaisquer, amizade, o amor não acaba, né? Mas a paixão, sim. A paixão, ela vai, volta. Então eu acho que essas três experiências, elas acabam trazendo para mim uma novidade naquela época. Eu não tinha experienciado essas diferenças. Eu achava que tudo era a mesma coisa. Eu acho que foi por isso que é interessante. Mas não estão nominadas, embora os rapazes receberam as indicações para o Oscar. Cada um. O que eles falaram? uns como melhor com protagonista, outros como com adjubante, com framboesa de ouro. Mas teve algum que comentou, falou, pô, Ivi, você foi falar isso? Teve alguma coisa assim ou não? Mal não. Um só que falou. Um só que respondeu. Falou, ah, que legal, bababá. Mas já teve aí, não é? Ah, que legal, parabéns. Mas não quis entrar muito, né? Porque também a pessoa não sabe exatamente o que foi para ele, né? Eu não vou dizer, olha, isso aqui é para você, né? Mas quem tinha muita afinidade, principalmente um deles especificamente, viu muitos textos da época. Então, eu acho que ele entende o que era para ele ou não. Mas, assim, acaba que o texto não é para a pessoa em si, né? É sobre a experiência. Então, a forma que você vê, né? Esse relacionamento nem foi aquilo que eu vi. Até porque eu sou escritora, então eu vou imaginar coisas dentro daquele contexto, eu preciso trazer uma ludicidade, eu vou emprestar sentimentos um pouco mais, às vezes, exagerados em alguns momentos. Então, às vezes, o que está escrito exatamente não é aquilo que eu vivi, né? E outros momentos, sim, bem específicos. Então, para quem lê, talvez se identifique exatamente por ter passado por situações parecidas ou ter imaginado isso dentro das próprias relações, mas eu não gosto de pôr o dedo na ferida dos moços, que também não é justo, né? Verdade. Esse livro foi o que te deu o prêmio lá da Filipe, ou não? Isso veio mais tarde. Não, o da Filipe Filipe foi o ano passado, eu participei de um concurso do selo of Filipe, e esse selo é muito bacana, porque ele é um evento que acontece paralelo com a Filipe, e que ele procura divulgar, apresentar para o mercado novos autores em diversas áreas, tanto em prosa, crônica, poema. E eu me escrevi, você precisava mandar um texto, em caso, eu mandei um poema, e eles iam passar por uma banca, avaliadora, técnica e tudo, para ver, primeiro, se você ia ser publicado ou não, e se você seria um dos destaques. Então, você mandava nem com o seu próprio nome, é uma coisa anônima, é bem legal esse evento. E aí, acabou que deu certo, assim, deu ser uma das finalistas, e depois descobri que eu sou um dos destaques do poema, né? A gente não pode nem falar do nome do poema, nada, mas o que isso não implica, às vezes, não publicação, eu quase cometi uma super gafe, tipo, comemorando e tal, eles me deram uma bronca. Então, é terrível. Eu falei assim, a gente vai morrer, a gente vai viver, a gente vai morrer. Foi bem assim, né? Ganhei, perdi. Caramba! Mas, assim, o primeiro candidato ganharia em dinheiro, Ganharia passagens para flip, flip, mas só o fato de estar na coletânea com autores novos, né, do Brasil, e um evento agora que vai acontecer ainda, flip, né? Então, a coletânea, ela vai ser lançada lá. Então, é muito massa saber que, de repente, aquela menina que achou que nem merecia publicar, agora, né, também tem um reconhecimento técnico, de pessoas que não me conhecem. Isso me deu mais coragem para acreditar que eu devo, sim, continuar publicando e que as pessoas podem se sentir reconhecidas das coisas que eu escrevo também. Sim. Esse do relacionamentos foi lançado, hein? 2019. E aí, qual que foi a sequência? Então, aí, eu estou com três em coletâneo, né? Aí, a gente tem o da coletânea Recomeçar, que foi feita com a Quincas, são vários autores também. Esse livro com a Quincas, a gente fez pós-pandemia, porque a Quincas Editorial é uma editora super novinha aqui de Guarulhos, ela tem nem... Ela vai fazer dois anos, em janeiro do ano que vem. A editora-chefe, a Miriam Soares, ela é professora da rede municipal da EJA, uma pessoa incrível. E a gente fez essa primeira coletânea por conta do pós-pandemia mesmo. Ela chama Recomeçar, porque ela fala sobre esperança. Então, vários autores da cidade, até pessoas que nem eram autores também, publicaram nessa coletânea. E aqui, eu entrei com um poema que chama-se Sobre Isso. Depois, eu participei de um outro concurso com a Casa Brasileira de Livros, que é uma coletânea imensa. Esse aqui é só um deles, que é o Mil e um Poetas. Ou seja, foram mil e um textos publicados nessa coletânea. Que da hora! É uma cidade infinita de livros. Você sabe aquela coisa da Barça? Só que esse aqui é a Barça de poema. É. E aqui, eu publiquei o Janelas da Noite, que é um texto que eu adoro fazer. Eu até achei ele aqui e já perdi. E é um conto muito bacana. Conto não, um poema muito bacana. É o 631, dos mil, o meu 631. E ele fala sobre as coisas que estavam acontecendo na madrugada. Já era pós-pandemia, praticamente. A gente já estava começando a retomar. Também tinha um pouco dessa energia pós-pandêmica. Temos o Todas as Elas em Nós, onde também é uma coletânea com outras mulheres. Legal. essa capa é da Mônica Bintencur, que é uma artista da cidade também, professora da rede. A gente tem professores incríveis, né? E aí, a gente fez o meu filho, Gustavo, toda a diagramação, muito a capa, toda a parte gráfica. Legal, a gente faz filho para trabalhar para a gente, né, Cláudio? Agora, a gente está no rádio também, na Rádio Palermo, então o pessoal não está vendo os livros, mas quem quiser conhecer mais dos livros, tem um site, o pessoal quiser adquirir, comprar? Os livros das coletâneas da Kinkas, vocês podem adquirir na editora Kinkas, mesmo no Instagram, porque elas, a Miriam faz a venda por lá. O meu, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo e o Diogo, qualquer pessoa que se interessa pode adquirir na minha bio mesmo, porque tem na Amazon, tem em vários lugares, só colocar o nome, o Diogo, o Diogo e o Diogo, você encontra. Mas eu estou fazendo um super preço emocional, muito grande, então se a pessoa quiser comprar diretamente comigo, dá para entrar no meu link ali na bio, no Linktree, e é um dos primeiros linkzinhos, a pessoa já consegue acessar. E agora, dos livros, eu estou lançando um primeiro infantil, enquanto juvenil, que é uma coisa que eu nem pensava que eu faria, porque eu não escrevo para criança, embora sempre trabalhei próximos, entrevistando criança e dando aula, mas eu nunca pensei em escrever para criança e acabou que essa história nasceu na pandemia mesmo, eu achei que ia passar a pandemia muito bem, não sei se você teve essa sensação, mas eu fiquei bem iludida, falei, nossa, eu estou bem de cabeça, estou bem tratada, acho que vai rolar. Dois meses depois, eu já estava surtada, me deu zumbido no ouvido, eu desloquei o meu maxilar, minha mandíbula, eu tive que operar o dente, assim, eu fui tegringolando, fiz quatro terapias ao mesmo tempo, fui, entrevisei e fui. E aí, eu fiz um alzônio, mesmo, mesmo, de cabeça, e aí, uma das minhas terapeutas, na época, Thaís, Jungiana, inclusive, e ela falou para mim, a gente precisa ir tentando encontrar o fio da meada, o que estava me prendendo naquele lugar denso, intenso, difícil, e aí, ela falou assim para mim, você não é escritora? Então escreve. Às vezes, sai, aparece por meio de alguma personagem, alguma coisa, eu falei, tá bom. E aí, eu acabei entrando num processo de meditação, coloquei um mantra e fiquei ouvindo, 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 e aí, meio que saiu de uma vez só a história. Ela chama-se Anísia, é uma história de uma nuvem muito irritada, ela não consegue, ela não gosta de si mesma, ela está formentada de trocentas ideias sobre si, e ela quer ser outra pessoa, né? Ela quer ser uma nuvem branca, fofinha, leve, mas ela não consegue. E aí, quem ajuda ela a enxergar essa perspectiva diferente é um amigo novo que aparece, que é o vento. Então é uma relação interessante entre o vento e uma nuvem, e ele faz um papel maravilhoso com ela de mostrar o quanto, o que ela é, é a melhor coisa que uma pessoa poderia ser. Então acho que é um livro que me ajudou, sabe? e está quase assim, para não falar que já está pronto, né? Ele é um livro que está faltando agora só finalizar a capa e a gente está incluindo alguns esqueminhas de QR Code, porque ele vai ter playlist, vai ter as músicas que inspiraram o livro, eu vou gravar o audiobook dele. Então a gente está finalizando esses detalhes porque as crianças hoje elas são muito do digital, né? Então mais um livro impresso que a gente gosta do impresso, eu queria que eles pudessem ir lá no tablet, no celular e olhassem, clicassem, né? Então eu venho perguntando para os meus alunos, vocês querem o quê? Vocês querem um livro físico ou para o celular? Não, no celular. Que fica, que passa a página, que vira ou que vai com o dedo rolando? Dedo rolando! Para fazer uma pesquisa de campo, assim, então vamos ver. depois que passar pelo crivo deles, aí eu lanço, né? Porque tem que passar pela mão de criança. E o outro que vai ser lançado paralelamente, não sei se agora no mesmo mês, talvez não, mas também está praticamente 99% pronto, é o Pandora, que é um livro, já até inspiro, né? Que é um livro mais pesado no sentido de que ele fala para mulheres, especificamente, sobre o feminino, porque a gente durante a vida como mulher passa por diversos desafios, eu tive desafios muito pesados, principalmente com o pai do meu filho, em relação à violência doméstica, agressão física mesmo, cárcere, coisas bem terríveis. E outras, né? Não só essa, essa foi talvez a mais pesada, mas outras situações também foram bem difíceis, familiares e tudo. Então, o livro, ele fala muito sobre as mulheres. Acho que é o primeiro livro de poesias meu e de coisas que eu escrevo que não fala especificamente sobre mim, por mais que eu esteja falando sobre isso com você. É um livro que foi, nasceu de muita pesquisa, envolvendo muito mesmo, pesquisa de contos antigos, arquétipos do feminino, experiências de outras mulheres, do que a gente entende como o que é ser mulher e o que não é. Então, tem pouquíssimos textos ali, talvez uns três, e realmente, quem me conhece vai falar, isso aqui é sobre ela. Um deles, está bem no meio de um, porque ele tem alguns blocos, né? E aí, um deles, está bem no final de bloco, assim, então eu deixo bem claro que na quarta parede, vou dizer que ali, sou eu que estou falando mesmo, mas, o texto é poético, mas ele está todo montado como se fosse prosa, e ele fala sobre a origem dos tempos por uma ótica, por um questionamento feminino, já que o tema do mito da Pandora, ele não está ali à toa, né? Então, quando a Pandora, ela acaba abrindo aquela caixa, saem todas as mazelas que estão aí por aí, até hoje, no mundo. Então, quando ela abre, quando eu abro essa caixa de Pandora, eu também, de algum jeito, coloco para fora tudo que inquieta esse universo, e que a gente, às vezes, se reconhece, ora, se dificulte, mas não especificamente de relacionamentos, nada. muitos dos testes exclusivos são exatamente da gente mesmo, né? E é sempre o que a gente é. Então, é um livro bem legal, acho que bem desafiador, e que já está também no esquema. Mas eu já tenho outro pronto, que é o Alice, que é uma sequência dele. Produção. Uma produção aí que não para. Eu não sei se é criatividade ou desespero, eu já parei de questionar. Porque pode ser também, né? Eu estou tão guiado com as coisas que eu preciso esvaziar. Eu não sei se toda pessoa que escreve ou a pessoa que pinta, o artista, ele é um pouco inquieto, né? Então, eu acho que tem o desespero também, de esvaziar. Aí esvazia, você fala, parece que até nem, você nem sabe mais fazer aquilo. E depois começa tudo de novo. Eu derrubei uma coisa. De boa. Tem um amigo, o Tarquinho, que é filósofo, ele fala que, a respeito do meu trabalho, que eu acho que também se encaixa a você, que fala, você tem uma desenquietude saudável, né? Nunca, está sempre produzindo, não para, está sempre criando coisas. E é mesmo, né? Às vezes, eu pelo menos tentei parar de fazer algumas coisas, mesmo live, mas parece que é uma força maior de que vem de dentro. E aí você, quando se pega, está fazendo. Sim, sim. é o que a gente faz vivo, né? é o que você se conhecer no mundo. Isso é importante, não pode parar, né? Então, se você sente essa vontade de fazer, é porque é preciso fazer. Cada um fazer, ocupa uma parte muito importante no mundo, né? E a gente, às vezes, não percebe isso. O quanto é importante a gente ser aquilo que a gente é. Cada, você vê, cada... Cada folha, cada tronco, a poesia começa a vir, cada pedrinha, está tudo no lugar que tem que estar. E a gente, independente da carreira, da profissão, e da importância que a gente dá para isso, porque às vezes a gente dá importância demais também entre algumas coisas e acaba se sentindo inferior, porque não é tanto quanto, entra num lugar de comparação bem ruim, mas reconhecer isso, que o que você faz muito bem, que te inquieta, é justamente aquilo que é importante para o teu entorno, é importante para as pessoas que você vai entrar em contato, né? Então, isso é fantástico. E o seu amigo está certíssimo. Se tem uma inquietude aí sua, ela é saudabilíssima. Valeu. Leia Magni, ponto nove, obrigado. Simone Dias, beijão, Simone. Faz tempo que a gente não se vê, né? Arruda Demacedo, valeu. Kleber Miranda, 87 Hot, obrigado. Renato Melo, também está com a gente. Bretas José Ronaldo, obrigado. Manu Heros, isso. Obrigado aí pela audiência, saborarteartesanal.sp, também está aqui com a gente. Tânia Santana, crítico deportivo, nosso amigo, lá da Venezuela, está feliz, né? A Venezuela ganhou do Paraguai ontem, um a zero. Um abraço para você e eu que agradeço o apoio também, divulgando a Rádio Palermo aí para o pessoal da Venezuela. Também a nossa amiga Pilar, que está em Buenos Aires, também divulgando a Rádio Palermo, fazendo a conexão, viu, Ivi? Unindo a América do Sul aí pelo rádio. Já quero fazer essa visita pessoalmente, estou doidinha para voltar para a Argentina. também, também quero ir para Buenos Aires e para Caracas, conhecer cada vez mais. Tiago está com a gente aqui, valeu Tiago, seja bem-vindo. Pessoal que está na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, estou conversando aqui com a Ivi de Oliveira, escritora, comunicadora, tem várias atividades e também uma formação bem grande, Ivi, estava olhando aqui o seu release, gestão de mídias sociais, teoria U, comunicação não violenta, comunicação inclusiva, design thinking, liderança e inteligência emocional, também empatia, comunicação digital, você tem aí uma diversidade semiótica e algo que sempre me interessou muito, que é o tarot. Como é que você trabalha nessa arte também, que é o tarot? Sim, eu sou apaixonada pelo tarot e assim, dentro do movimento espírita, o tarot não é muito bem visto, é aquela coisa do lado do místico, então enquanto eu era extremamente espírita, não dava para ser taróloga, eu me identificava de longe, mas eu me sentia meio assim, oprimida de não fazer, olha, não faça, aconselhável, aquela coisa, até porque eu tinha uma relação com a mediunidade, então eu acho que já era um pouco esse processo de perceber as coisas, não de antever, porque o tarot não tem uma função preditiva, embora as pessoas usem para isso, mas eu gosto muito da análise simbólica mesmo, da semiótica, de entender que cada símbolo, cada cor, cada elemento, independente, dependendo, claro, da posição que ele está, para cada questão que a pessoa coloca, ela vai dar um direcionamento, vai trazer insights, é uma gestalt incrível, né? Então eu comecei a entrar em contato com o tarot, talvez faça uma década, não é tanto tempo, eu tinha muito medo, né, de eu vir ler primeiro para mim, e aí uma amiga minha, um passeio, depois de um passeio no zoológico, ela falou assim, deixa eu te confessar uma coisa, eu sou, minha avó me ensinou a ler tarot cigano, e eu queria muito ler para você, e quando ela leu para mim, eu fiquei encantada, porque eu falei, nossa, é só isso, né, é só alguém ali interpretando símbolos, e não teve nem pergunta, mas ela trouxe assim, um panorama, e bateu muito comigo, eu falei, nossa, que incrível aquilo, né? Anos depois, eu ganhei um tarot de uma amiga minha, um tarot mitológico que eu tenho até hoje, que é o que eu mais uso, e aí eu venho, durante os anos, estudando, além da, sei lá, um teudo próprio do tarot, do significado das cartas, mas também um teudo da semiótica, do Jung, né, a psicologia analítica, ela escofa do tarot, porque ela traz muito, amplia a possibilidade de entendimento sobre o inconsciente, o inconsciente coletivo, que isso pode impactar, mas o tarot, ele não nasceu com essa finalidade, o tarot, na história da humanidade, era um jogo tipo pif-pap, não era nada, no decorrer do tempo, as pessoas foram, usavam para brincar mesmo, para se distrair, antigamente, os primeiros oráculos eram oráculos de ossos, as pessoas usavam para tentar, como não tinha ciência do entendimento de quando ia chover, quando, onde ia chover, as pessoas criavam seus símbolos, as suas relações com a natureza, para tentar encontrar algum padrão que explicasse qual caminho elas deveriam seguir, então, desses oráculos, eles foram evoluindo para outras possibilidades, então, de osso, passou para carta, né, e aí o tarot, lá no século XIX, quando chegou na mão de uma galera mais esotérica, tipo, a Blavats, e outros, os alquimistas, que ninguém gostava de ficar mais reclusos nas pesquisas e tudo por conta da Idade Média, antes, do que aconteceu na Idade Média, então, chega no século XIX, a galera quer meio que fazer algumas relações em relação à espiritualidade um pouco mais aprofundadas, então, o tarot, ele acaba criando um outro sentido ali, claro que o tarot de Marcela vem da Idade Média para cá, mas acho que o século XIX deu uma marcada no sentido desse olhar para um tarot mais pessoal, vamos dizer assim, tirou um pouco o aspecto do jogo para um aspecto mais de atendimento, então, eu atendo hoje com o tarot, tenho 16 tarots na minha casa, 16 ou 17, acho 17, que eu comprei um recentemente, e aí eu gosto de fazer leituras mais terapêuticas mesmo, de autoconhecimento, de aprofundamento, para as pessoas tentarem encontrar em si quais são as dúvidas ou quais são os aspectos que podem, de repente, fazer insights para solucionar ou encontrar caminhos ou analisar suas próprias relações com as pessoas ou consigo mesmo, mas em geral as pessoas gostam de saber sobre amor, sobre se a pessoa gosta de você ou não, se está traindo, esse tipo de jogo eu não gosto, o tarot, ele responde qualquer coisa, mas eu não gosto muito, eu gosto mais de falar sobre a pessoa, até porque se eu pergunto do que você no tarot, ele vai responder para mim na sua perspectiva, porque é você quem está perguntando, mas a gente sabe que dá para você fazer um link porque existe essa rede invisível aí que nos conecta, então se você mentaliza alguém, é óbvio que você consegue trazer para a mesa o que está acontecendo com aquela pessoa, se você tem essa relação próxima não é tudo, mas é assim, é uma ferramenta que eu acho fantástica, não sei se você já passou, já fez alguma leitura, Cláudio, comentam? Já? Já fiz sim, tenho um grande amigo que é o Paulo Beni, que é astrólogo e também tem tarot e fiz com uma outra amiga também que também mexe com o tarot que é a Aline Varela, muito legal, acho que para autoconhecimento é uma ferramenta incrível, você falou dos espíritas que não gostam, que espírito é chato, né? É! Não pode, não pode incenso, não pode não sei o que, né? E aí esses não podes todos viram um ritual tão mais complexo quanto se você usasse... Não dá, né? O pessoal ainda precisa evoluir um pouquinho. Você falando do feminismo, você falou aí do seu filho que ajudou na criação, a plástica artística de um dos livros, como é que você transmite para ele essa questão aí do feminismo, do respeito às mulheres, às questões de gênero? Ele encara de boa também? Olha, assim, eu vou dizer que a gente que tem um pouco mais de consciência em relação a esse tipo de tema é meio que talvez seja até mais desafiador a gente colocar isso para a criança, né? Porque a visão de mundo que a gente quer passar sobre feminismo é uma relação de respeito, de equidade, de aprender que o outro também tem valor dentro da sociedade, não é só essa questão do patriarcado que tem valor, mas as mulheres também têm valor em diversos aspectos. Então, acho que não foi difícil passar para ele esse conceito porque, no fundo, ele acaba sendo a partir da convivência, né? A partir do momento que a gente, enquanto adultos, oferece relações próximas para ele que têm respeito, que têm um olhar de elevar, de dar voz a essas pessoas, tanto LGBT quanto mulheres, é meio que natural a criança perceber que aquilo também é importante. eu acho que, no meu caso, o Gustavo, ele cresceu com muitos amigos meus também do meio LGBT, então, ele teve diversos momentos de questionar aquela realidade, o que que, né? Então, de entender e de respeitar e de perceber que vários preconceitos que as pessoas tinham de falas, né? Pejorativas não eram tão legais porque ele percebia que feria aquelas pessoas também como ele eram gente, né? Enquanto no feminino também, né? Porque como ele não teve o pai presente, ele teve mais mulheres. A minha família, principalmente, eu tenho muita proximidade com a minha família materna e a maioria delas são mulheres, né? Mulheres muito fortes que tiveram muitas outras mulheres. Então, é uma família de muitas mulheres. e minha avó é uma grande matriarca também e que foi sempre muito afetuosa, atenciosa na educação, no processo de educação dele. Então, acho que essa presença dessas mulheres fortes fizeram perceber o quanto esse não é um assunto distante, né? É um assunto que deveria ser simplesmente óbvio. Embora, o feminismo, ele não é uma coisa só, né? Existem diversas pessoas, grupos que têm mulheres diferentes. Existem muitos feminismos. Existem muitos ativismos diferentes dentro desse mundo, né? Por isso que, quando eu falo e escrevo sobre mulheres, eu não falo sobre feminismo. Eu falo sobre feminino, né? Sobre o que é feminino. Independente se ele está dentro de um corpo, está num corpo masculino ou não, outra identidade de gênero. O que isso significa? Que para cada um é diferente. a experiência da vida é diferente. Então, essa questão do feminino, para mim, ela é mais profunda porque a gente tem dentro do nosso conhecimento de formação espiritual, por exemplo, a gente entende essa questão da dualidade, na psicologia também, do que é yin, do que é yang. Então, todo mundo tem um fator mais masculino ou mais feminino dentro de si. são polaridades que se coadunam e elas vão se formando, continuando fortes, né? Dentro do que a gente entende quanto o universo, o planeta, a sociedade, cada instância, ela tem a sua importância. Então, eu trato com ele dessa forma. Na rádio, a gente teve a oportunidade de trazer também pessoas, né? LGBT, a gente tinha esse núcleo na equipe. Então, acho que esse, tudo isso, acho que ajudou muito. e o Gustavo, ele já é um espírito também diferente, né? Não sei como é na sua família, seu filho, tudo, mas, assim, as pessoas têm essa, acho que essa geração já nasce também um pouco mais sensível, mais aberta. Então, ele também é essa alma mais aberta, também tem as suas questões em relação à própria sexualidade, também está numa fase de se questionar, ele tem 18, né? Então, eu deixo ele também muito à vontade para ele poder entender-se com calma e, a partir disso, acho que ele também entendendo o próprio processo, ele acaba entendendo o processo dos outros, também, né? Sim, verdade. O Alnico entrando aqui, valeu. Neila M. Santos, valeu. Tami Vieira, gratidão. Torriere, obrigado. Ana Maria Fávaro, também está com a gente. Michelle Brasil, vão participar da nossa live hoje com a Ive de Oliveira. O link, de novo, Ive, para quem está chegando aí ou vai acompanhar depois no gravado e quer adquirir os livros, né? Conhecer os livros, conhecer a história aí da Ive de Oliveira. Olha, se qualquer pessoa que quiser saber um pouco mais sobre mim, pode entrar lá no meu Instagram, então. Quando vocês vão procurar ali na bio, né? No Pai Espírito Sobre Mim, embaixo tem o link, o link free, e aí você vai acessar diversos, mini outros links onde você vai ter acesso ao curso, na internet criativa, os livros, o meu blog, onde eu falo também, já tem outras entrevistas e temas também relacionados ao que a gente está falando, também de autoconhecimento, tem o YouTube, tem tudo lá no link free. Acho que lá é o canal mais fácil. E os livros que estão na Quincas, aí na Quincas Editora, no Instagram, vocês também conseguem esse acesso facinho. Ah, legal. E a live está aberta aí para os escritores da Quincas, pode divulgar aí, e a gente está aberto aí para conversar com eles. No início da live, você falou da tua trajetória, né, na administração pública, até a sua saída ali, foi a época que mudou o governo, né? Estava saindo o Sebastião Almeida e entrando o Gute. Como é que você, você fez durante muito tempo lá na rádio, um programa também que tocava nas causas sociais e políticas, como é que você vê hoje esse panorama, né, que a gente, por exemplo, quando eu comento aqui, quando eu comentava lá na rádio sobre homossexualidade, imediatamente já viam os haters falando, ah, você é isso, você é aquilo, você é da esquerda, você é petice, então, não queriam nem estabelecer um diálogo, pelo menos parar ali, ouvir, entender, mesmo que não concorde, mas estabelecer um diálogo, uma conversa ali que fosse saudável e ao mesmo tempo educada. E aqui na nossa cidade a gente tem visto isso também, fenômenos, movimentos, tanto de um lado quanto de outro, que não conseguem conversar. E o que eu aprendi no jornalismo, na comunicação, é possibilitar o acesso de todos à palavra, à imagem, ao vídeo, ao áudio, e aí é o público que vai definir se aquilo é bacana ou não, se concorda ou não, se vai tirar, não vai ouvir mais, ao público e não quem está ali dominando o processo de comunicação. Você já sofreu alguma ação desse tipo, alguma bronca, alguma opinião pesada, alguma represália, por manifestar alguma opinião a respeito desses temas, que para alguns ainda são tabus? Sim, muito. Na rádio, acho que foi, a gente estava vivendo um período muito difícil politicamente, porque estava entrando o processo de impeachment da então presidenta Dilma e a gente falava sobre direitos humanos, então, não tem como as pessoas não fazerem um link com alguns partidos, com alguns olhares políticos, até porque o tema de direitos humanos, ele não deveria ser pauta de um partido, ele deveria ser uma pauta coletiva, até porque direitos humanos são direitos para todos, se você pega a Constituição Federal, o artigo 5º, você vai entender que os direitos humanos nascem para todos, nós podemos coexistir de forma equiparada, igualitária, com justiça social, mas infelizmente existem diversos olhares que returbam isso, que torcem isso, e eu acho que o olhar mais conservador, principalmente no que pega a parte da sexualidade, acaba trazendo para a gente muito hater, então na época principalmente dessa fase de migralhe, de transição, do impeachment da Dilma, acho que foi a época que a gente mais sofreu, nossa, eu ouvia todos os palavrões possíveis, que eu era vagabunda, que eu era comunista, e me xingavam de tudo quanto é nome, qualquer posicionamento que a gente tinha em favor de educação, então era um absurdo, e claro, na prefeitura a gente tem prefeito, tem diretores, tem secretários, e do mesmo jeito que no governo federal uma pessoa não determina o que é o país, numa prefeitura a mesma coisa, o prefeito ele não determina quem é a cidade, principalmente dentro do âmbito público, cada setor, cada secretaria, com seus diversos líderes, eles também acabam formando núcleos de pensamento diferentes, até de olhares políticos partidários e outros de olhares políticos mais relacionados à pesquisa sociológica e tudo mais, econômica, então como eu sempre atuei na área de educação e cultura, são áreas que realmente exigem que a gente tenha um olhar mais para o outro, um olhar mais social, então enquanto prefeitura, eu acho que no governo que a gente trabalhava, a gente tinha olhares parecidos, de atender a necessidade das comunidades e tudo, então não tinha tanto problema, nas redes sociais sim, porque como ficou uma coisa de um versus outros, isso tomou uma proporção muito grande e chegaram a invadir meu Instagram, Facebook, derrubaram conta, perseguiram, muitos bots perseguiam, então, derrubavam live, nossa, períodos de eleição, mesmo a gente não falando do assunto ou falando sobre as vacinas, por exemplo, aquilo derrubava live, não podia falar que a gente era a favor de vacina, então tem coisas que ultrapassam a questão política partidária, elas tomam um lugar de bom senso, como que a gente vai como educador, como comunicador, se colocar contra a vacina, contra a vida de milhares de pessoas que acabaram inclusive não tendo esse acesso, perderam, muitas famílias perderam pessoas, mais de 700 mil pessoas, por conta de pequenas ignorâncias, que são formadas a partir de olhares ultraconservadores, então isso afeta muito, afetou muito a época a minha vontade de me comunicar, acho que mais do que esse deslocamento de sair de um espaço midiático para outro e de me encontrar ou no Instagram ou no blog ou na rádio, mais do que isso me deu, eu questionei muito se valeria a pena receber tanto do outro tantas coisas pesadas pesadas e se isso realmente era uma missão, entre aspas, se eu tinha que carregar aquilo, então durante um tempo eu até me recusei a falar, porque quando tornou-se absurdo, eu fiz uma entrevista com a Marcia Tiburi, foi em 2016 aqui no evento e ela estava lançando aquele livro Como Conversar com Patrita, e claro, a primeira pergunta que eu fiz para ela após ler o livro é exatamente isso, como conversa, e ela falou que não conversa, porque as pessoas que têm pensamentos radicais, elas não estão abertas, então não tem como você convencer ninguém, debater um assunto, uma pessoa que ela tem uma abertura maior, não quer dizer que ela vai concordar com você ou não, mas ela está disposta a entender o que aquilo pode agregar para ela, um diálogo é baseado nisso, você fala e aquilo que você fala, ele vai passar por mim e vai reverberar ou vai mudar o ponto de vista que eu tenho ou não, mas ele vai passar por mim, vai me trazer alguma coisa enriquecedora e vice-versa, então eu não preciso sair de mão dada com você concordando com você, mas eu posso ser respeitosa, ouvir e às vezes até juntos chegar a uma conclusão diferente, cada um sair de lá diferente, mas eu acho que a internet ela é um lugar que eu adoro, ela é extremamente democrática, o Pierre Lévy fala muito sobre isso no começo da internet, que é um autor muito importante, um filósofo, que ele fala sobre isso lá nos idos de 90, mas se tornou um lugar tão democrático que até assusta, porque tem diversas pessoas, né, de caminhos, então eu acho que não tem como alguém não ter sofrido alguma empresária, ao mesmo tempo a gente acaba entrando nessas bolhas algorítmicas que a gente sem querer, né, porque a gente está sendo moldado, manipulado nesse lugar, então hoje as pessoas que me criticavam muito pelas posições nem me acessam, porque não é isso que elas clicam, então elas nem sabem que o que não existe, antigamente a gente tinha uma liberação, uma divulgação muito mais ampla fora da bolha, então hoje para você furar a bolha e para alguém assim, te acessar é mais difícil, mas no começo com certeza foi bem pesado e deu medo, né, eu tinha filho pequeno, as pessoas ameaçavam a gente, né, e espíritas também, né, que eu pensava muito. São extremamente cristãos, né, eu sei como como Mari Isva está aqui com a gente, Júnia Júnia na Vila, valeu, Rafael Luiz Santos está bem, Tino Pérez, valeu, Tino, Tino, quero CVV, abraço para você equipe do CVV, vamos fazer uma live aí falando, estamos em setembro amarelo, vamos fazer uma live aí falando sobre isso, Tino, vamos dar contato aí no direct depois. Vivi, finalzinho, foi muito bom bate-papo aqui, a gente falou de várias coisas, claro que o foco foi o seu trabalho e seus livros, né, acho que livro é sempre muito bom, até chavão falar, livro é cultura, ainda mais com teu conteúdo, com teu pensamento, tua forma de ver o mundo, vale a pena, e daqui para frente o que vem por aí? Vem mais livros, vem, será que teremos outra bienal, tudo livro? Sim, provavelmente, agora o primeiro passo agora são livros, é o clipe, né, depois ano que vem temos bienal novamente e vamos ver, o futuro está aí, né, assim, eu gosto também de ver as coisas no momento que elas se dão, né, eu acho que não tem como a gente planejar muito, né, mas se a gente não está pronto para as coisas, a gente perde as oportunidades, então eu penso muito nisso, em sempre continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer, para que se em algum momento aparecer alguma oportunidade boa naquilo que eu sei fazer, que eu esteja pronta para receber e participar, então acho que talvez a gente tenha um TED logo mais também, final do ano, né, e então assim, tem várias coisas que eu gostaria de realizar, mas acho que principalmente lançar os livros, ter eles nas mãos e vamos ver, o futuro está aberto, vamos ver o que acontece aí, dentro dessa área que acontece. Gratidão, viu, e tanto aqui meu Insta quanto a Rádio Palermo estão abertos aí para a sua produção, para o seu conhecimento aí, conhecimento que você trouxe. Te agradeço muitíssimo pela oportunidade, é sempre bom ter espaço para a gente conversar, Guarulhos carece de mais espaços, a gente acaba de algum jeito sem vozes, porta-vozes também de comunicação na cidade, então te agradeço muito por ceder esse espaço, seu horário aí também, e a recíproca é verdadeira e em qualquer momento minhas redes também estão abertas para você e para a sua esposa também, ela faz constelação, não faz? Ela faz constelação e psicanálise, inclusive semana que vem ela vai fazer um evento de constelação aqui na Vila Galvão, está convidada. Olha aí, está vendo? Então, vamos trocar mais figurinhas, Cláudia. Vai, vou falar para ela. e muito obrigada novamente, claro, a todas as pessoas que passaram, que trabalham comigo, que você conhece, as pessoas queridas que acompanham a gente, gratidão, se terem pelo menos, passaram aqui, deram uma passadinha aqui. Valeu. Uma ótima tarde aí, boa semana aí de trabalho, tá bom? Valeu, gratidão. Também, gratidão, tchau. Um abraço, gente, vamos que vai. Tchau.